Apenas o outro! Apenas o outro! Apenas o outro! Vai de novo! Apenas o outro! Apenas o gol dominado! É o pé da vela que dominou na vela número 22 pelo timão! Mas vem de novo o timão do Juventus! Atrás do gol do Pridim! Atrás do 3 a 0! Um abraço tão especial para a fina do céu! É o pé da vela que é dominado! Apenas o Brasil também na Rio de Janeiro! É o pé da vela! É o pé da vela! Vai de novo o Juventus! Vai pra cima! O timão do Juventus vai pra cima! De qualquer maneira! Pede por 3 a 0! 26 minutos da segunda etapa! Quem termina agora é o de novo 16! Termina na galera! Vai de qualquer maneira! Vai de qualquer maneira! Vai de qualquer maneira! Vai saldo do Juventus vai para o jogo! Vai de novo o timão do Juventus seoggando! Se ta fazendo, se ta fazendo na galera! Tira de qualquer maneira! Vai saldoando, vai saldo do Juventus, Gão! Coee! A CIDADE NO BRASIL